As marcas ainda estão espalhadas pelo corpo e um pé segue imobilizado, quase duas semanas depois do acidente, ocorrido por volta do meio-dia do último dia 30, depois da curva deste viaduto na BR-232. César recorda que seguia de moto para a UPA estadual quando foi atingido por um veículo da destra. Segundo ele, o condutor da Saveiro Azul oficial teria fugido sem prestar socorro. Como eu estava na faixa da esquerda, eu vi que ele estava muito veloz, eu liguei a seta e fui para a faixa da direita. E completamente, um veículo oficial desses mais novos, só não sei dizer se era desta ou guarda municipal, mas era um carro oficial deles. E o problema todinho é que ele viu o que ele ocasionou e não parou para socorrer. Além da dificuldade de continuar trabalhando devido às dores que sente, ele já gastou mais de 300 reais com medicamentos. Indignado com o que classifica como falta de responsabilidade de quem poderia dar exemplo no trânsito, ele pede providências. Para isso, já entrou em contato com a ouvidoria da destra. Liguei, mandaram um link aí, tem um prazo de até 30 dias para me dar resposta, mas até agora vai fazer 15 dias agora. Mas aí eu estou aqui, né? Na sofrência, com escoriações e precisando, vida para frente, né? Tem que trabalhar. Agora, logo, quem devia dar exemplo no trânsito? Exatamente, porém, todinha é isso. O órgão que é para isso, num local, numa BR, tá entendendo? Uma velocidade estupenda, que eu não admito, foi a velocidade que ele estava.